Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A minha alma bendize ao Senhor, Senhor, meu Deus, como sois grande. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Quão numerosas são vossas obras, ó Senhor, todas elas glorificam a vós. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula, de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Como o próprio Cristo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Assim, nós temos essa certeza, vivemos dessa fé, da presença do Cristo em nossa vida, em nossos lares, para que nós possamos, cada vez mais e melhor, ouvi-lo, conhecê-lo, amá-lo e serví-lo. Assim, devemos nos esforçar, todos nós, conhecendo melhor a Jesus, sua palavra, sua vida, sua obra, para que nós também possamos imitá-lo em nossa vida. Apesar da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, do nosso pecado. Mas, mesmo assim, Deus acredita em nós. Deus espera de nós alguma coisa. É preciso que façamos como Maria. Nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Fazermos de servos. E servo é aquele que serve. Serva é aquela que serve. Assim, nós, servindo a Deus na pessoa dos irmãos, imitamos também Nossa Senhora. Ela que soube viver a graça de Deus, a cheia de graça, porque se colocou e foi obediente à vontade do Pai. Que ela nos ensine também a fazermos a seguir os seus passos. Que Maria nos leva até Jesus. Vamos saudar Maria na oração do Ângelos. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecesteis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Esta é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na semana que antecede o Dia das Mães. Para você, meu irmão, minha irmã, que tenha sua mãe junto de você, que faça tudo para a felicidade dela. O melhor e maior presente que um filho pode dar a uma mãe é ser uma boa pessoa, uma pessoa disponível, uma pessoa alegre, uma pessoa de quem os outros dizem olha, você tem um filho, uma filha de ouro, porque é uma pessoa boa, amiga, caridosa, pronta para o serviço. Este é o maior presente que alegra o coração da Mãe. Que esforcem vocês para fazer sua Mãe feliz e alegre, sendo um bom filho e uma boa filha. E a nós, que já não temos mais nossa Mãe junto de nós, cabe a nossa oração, agradecidos a Deus pela Mãe que nós tivemos. Vamos agora abençoar a água e o alimento. Para que, na graça e na bênção de Deus, nós tenhamos esta bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de amor, nós vos pedimos que digneis abençoar o alimento que vamos tomar nesta refeição, para que seja ele remédio, alimento, força na nossa vida, para que tenhamos saúde do corpo, para combater todos os males, doenças e enfermidades. Abençoai, Senhor, esta água que vossos filhos e filhas trazem diante de si, para que seja ela para nós conforto na nossa caminhada no deserto da vida. Por Cristo Senhor nosso, amém. Agradecidos ao nosso Deus e Pai, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São Francisco Marta e Santa Jacinta, os pastorinhos, São José, Arcanjo Rafael e Beata em Achica, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais, às 17 horas, estaremos celebrando a Eucaristia. Caso você tenha intenção, coloque-a lá no meu Face. À 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria, aos três pastorinhos, cercado de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria.